E se você é estudante, tem mais de 16 anos e está em busca de uma oportunidade de estágio, esse é o seu momento. O IEL está com dezenas de vagas disponíveis em várias cidades aqui do Tocantins. Quem está aqui comigo é a Nair Martins, que é coordenadora de estágio do IEL. Nair, explica para a gente, quem pode participar, quais são as vagas disponíveis nesse momento? Então, nós temos hoje mais de 60 vagas publicadas no nosso portal. Podem participar os estudantes que estejam matriculados e regularmente matriculados e frequentando as instituições de ensino médio, técnico e superior. Tem que ter a partir de 16 anos. E dos níveis superiores, nós temos diversas áreas disponíveis. Nós temos nas áreas de administração, contábeis, economia. Temos também nas áreas de tecnologia da informação, ciência da computação. Então, os estudantes que estiverem cursando esses cursos podem entrar no nosso portal, iel-to.com.br, se candidatar a uma daquelas vagas que eles verificarem se adequam melhor ao seu perfil, com relação ao horário de aula, horário disponível para estágio também. Temos também nas áreas de pedagogia, letras, nas áreas educacionais. Então, temos muitas oportunidades. É só entrar no nosso portal, se candidatar a uma das vagas lá. Se não tiver nenhuma vaga nesse momento, pode deixar o seu cadastro também no mesmo portal. Isso que eu ia te perguntar. A pessoa faz uma inscrição nesse portal? É uma seleção? Ela é submetida à entrevista, já que é um estágio remunerado? Isso. Todos os estágios que a gente tem lá são remunerados com bolsas, a partir de R$ 500, R$ 600 até R$ 1.200. E o estudante, a partir do momento que ele faz o cadastro lá para uma vaga, ele vai passar por um processo de entrevista. Nós, do IEL, somos uma agente de integração. Nós vamos encaminhá-lo para a empresa para fazer a entrevista. E assim que der certo, a gente faz o contrato dele. Excelente oportunidade. Muito obrigada pelas suas informações. O portal IEL, o link está aparecendo aqui na nossa tela. São vagas para o ensino médio, ensino técnico e ensino superior. É a sua oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.